Helena, a tua participação não importa que conheces bem, estou-me a estranhar aqui. Como é que foi? Como é que... Resumo é que fazes este jogo? Então, como sempre nestes torneios, jogamos com pessoas mais experientes, mulheres já, muito mais velhas, com bom nível e isto... Eu tenho... Nunca juro em 40 mil, foi o meu primeiro, mais nível, o mesmo qual e é de um nível muito forte. As grandes diferenças que encontraste ao teu jogo por cada jogador? Eu acho que... Ela tem mais ritmo, podemos até parecer que jogamos mais, mas eu aproveito mais a força enquanto ela entra no campo, o serviço é uma grande diferença e a própria movimentação. Olha, mesmo assim, não obstante, tiveste, tiveste bem, bateste com ela... Sim, acho que o resultado também não é muito o que foi o jogo, acho que o jogo foi um bocadinho mais equilibrado, eu consegui aguentar bem a bola dela, mas claro que nos momentos chave, nos pontos importantes, ela é a mais forte. Sei que está a 200 e eu nem sei que estou em ponto. Mas tens tempo para isso, não é? Sim. Estás no caminho. Sim. Esses são os objetivos para este ano? Eu gostava mesmo de ganhar um ponto e já ter um ranking da UTA, mas principalmente o meu objetivo são os ITFs, os juniors. Subo 18, vou começar a fazer J3, mas vamos tentar subir, subir no ranking junior.